Perguntam-nos qual das seguintes opções tem o mesmo valor que 2% de 90. E depois temos aqui várias opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. E lembrem-se que eles dizem para escolher duas opções. À partida, só há duas opções corretas. Muito bem, vamos pensar então o que é 2% de algo. Bem, 2% é literalmente 2 sem-avos desse algo. Ainda antes de vermos quais são as opções que estão aqui, vamos tentar escrever 2% de 90 de várias formas, de todas as formas que nós conseguirmos imaginar. Então, 2% de 90, isto é literalmente 2 sem-avos de 90. Isto vai ser 2% de 90. Também podemos escrever 2 sem-avos como sendo 1 cinquenta-avos. Então, isto vai ser 1 cinquenta-avos de 90. Bom, e ainda podemos escrever, talvez, este 2 sem-avos na forma decimal. Ou seja, 0,02 vezes 90. Isto também vai ser 2% de 90. Então, vamos ver quais destas aqui é que estão corretas. Então, aqui na opção A, temos 0,02 vezes 90. Bom, esta aqui não está correta. Reparem que isto são 2 décimas de 90. A nossa resposta, 2% de 90, vai ser 2 centésimas de 90. Então, esta aqui não está correta. Reparem que 0,02 vezes 90 iriam ser 20% de 90 e não 2% de 90. Portanto, esta aqui está errada. Aqui diz 0,02 vezes 90. Bom, aqui já vimos. Esta aqui está correta. Muito bem, vamos ver aqui 200 vezes 90. Está errado. Isto é muito maior. Este número aqui é gigante comparado com o valor que nós vamos ter aqui. Este aqui está errado. Aqui temos 2 vezes 90. Também não. É muito maior que o valor que nós vamos ter de 2% de 90. 2 vezes 90 não está seguramente correto. E, finalmente, 2 sem-avos vezes 90. Esta é esta forma aqui. Esta aqui está correta também. Temos estas duas respostas que são as respostas corretas. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90. E, finalmente, o valor que nós vamos ter de 2% de 90.